Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Prefeitos de todo o país estão em Brasília para mais uma edição da Marcha em Defesa dos Municípios, um espaço para representantes municipais falarem sobre as demandas das cidades. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou o ProCidades, um programa para facilitar o acesso das prefeituras aos recursos públicos. O ProCidades foi instituído em setembro do ano passado. O Conselho Curador do FGTS definiu R$ 4 bilhões a serem investidos nos próximos quatro anos, inclusive este ano, e hoje estabeleceu os procedimentos para que os senhores e senhoras possam apresentar as propostas. O ProCidades tem como objetivo a reabilitação urbana e a modernização tecnológica urbana, cidades inteligentes, uma pauta que está muito em voga. Então, a partir de hoje, já é possível, olhando a instrução, apresentar essas propostas. A TV Brasil conversou com exclusividade com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele falou sobre os 100 dias de governo, a tramitação da nova Previdência no Congresso e sobre as ações do governo para facilitar a vida do cidadão. A partir de hoje, a TV Brasil está de cara nova, tem programa novo. Estou aqui com exclusividade e hoje à noite, quarta-feira, 20h15, a gente se encontra aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco, em Brasília, de um jantar com representantes de países árabes. Quem está lá é o repórter Pablo Mundim, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Pablo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesse jantar promovido pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vai confirmar a intenção do governo brasileiro de intensificar parcerias comerciais. Ao todo, 51 embaixadores de países árabes participam deste evento. São países parceiros comerciais que movimentaram 1 bilhão e 200 milhões de reais somente em janeiro. O maior resultado nos últimos 10 anos. Os principais destinos dos produtos brasileiros na região foram Emirados Árabes Unidos, com 344 milhões de dólares. Arábia Saudita, com 157 milhões de dólares. E Egito, com quase 147 milhões de dólares. Os itens mais vendidos foram carne de frango, milho e açúcar. Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Agricultura, Tereza Cristina, também vão participar deste evento, que deve acontecer logo mais e está previsto para as 7h30 da noite. Aliás, a ministra da Agricultura escalou assessores especializados da pasta para tratar bilateralmente com os representantes diplomáticos e comerciais dessas economias. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações e uma boa noite para você. O governo agora termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri